Para o delegado de crimes contra a vida de Linhares, a tragédia que envolveu dois policiais civis no interior de Soretama está finalizado. Nesta quinta-feira, a polícia civil sofreu duas baixas na luta contra o crime. Foram dois componentes mortos numa ação que visava prender este homem, Ednei Brito Pereira, de 25 anos. Um foragido da Justiça Baiana, por homicídio, no último indulto de Natal, ele saiu e não mais voltou e resolveu se esconder no interior de Soretama. A polícia descobriu que ele estava escondido nesta casa mostrada em uma foto noturna que fica a pelo menos 10 quilômetros do centro da cidade. Foram três policiais civis e um militar que atuaram na operação no começo da noite que passou. Segundo informações colhidas no local, os policiais se passaram por fiscais do trabalho para prender Ednei. Quando ele viu algemas nas mãos dos policiais, começou a troca de tiros. O policial Amaral, que aparece nesta foto ainda com o uniforme militar, foi o primeiro a ser morto. Seu parceiro Leônidas teria entrado em luta corporal com o fugitivo e foi atingido. Morrendo também, na hora, um policial militar interferiu, atirando contra Ednei, que também morreu no local. Um terceiro policial civil conseguiu se salvar. O resultado da tragédia? Três mortos, um bandido e dois policiais. Hoje de manhã, o cenário era de desolação. Os velórios dos policiais Amaral e Leônidas, que aconteceram em locais distintos, duas igrejas evangélicas, atraíram grande número de pessoas. Eram parentes e amigos, dando o último adeus aos colegas de trabalho. O DPJ de Suretama hoje ficou fechado, como forma de luto pela morte dos civis, que tinham mais de 20 anos de serviços prestados. Para o delegado de crimes contra a vida, chefe do DPJ Fabrício Lucindo, o inquérito está fechado.